ARIANA 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 Este samba é vinho do mar, é samba de muito velho, samba de muito ouro, mas nada do samba como um beijo tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Samba de muito tempo. 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 Música Só resta. Quero de muito tempo. Música Samba de muito tempo. Música Samba de muito tempo. Samba de muito tempo. Quero de muito tempo. Quero de muito tempo. cantar. Samba de muito tempo. 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 Samba de muito tempo.